Galerinha, no vídeo de hoje a gente vai construir uma coisa muito legal, mas antes de estar fazendo essa coisa aí, eu quero pedir pra vocês deixarem o like e se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação pra receber todos os vídeos novos. Então, olha essa paisagem, que bonita, olha essa lua, essa água aqui, que tudo é lindo aqui. Então, já vai deixando o like, porque nossa, olha isso, olha esse porquinho, essas árvores, é tudo bonito. Mas a gente tem que ir rápido porque tá ficando noite, então logo logo aparece monstros aqui na floresta e eu tô muito longe da minha casa. Enquanto isso, eu vou conversando com vocês sobre o que que eu vou construir. Eu quero construir uma, vamos dizer, uma lareira, porque tá ficando muito frio lá na minha casa e eu tô querendo me esquentar. Então, eita, tem um Velociraptor aqui. Então, eu fiz uma, eu peguei os itens aqui pra fazer uma lareira. E acabei de pegar o item mais essencial pra construir essa lareira, que é o isqueiro, né? Porque o isqueiro é a coisa mais, mais especial, mais, é a coisa mais, é o fogo. É o fogo, então, é, numa lareira tem fogo, então tem que ter o isqueiro, né? E olha lá o nosso amigão, vamos lá falar com ele, o nosso amigão, Pixelossauros. E aí, Pixelossauros, tá chovendo. Eu devia fazer uma cabelinha pra ele se esconder quando tá chovendo, mas depois eu faço. Se esconde dentro da água, Pixelossauros, 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 seu nome é muito grande, Pixelossauros, Pixelossauros, Pixelossauros. Agora sim, eu nunca mais vou errar, eu espero. Mas vamos entrar logo, porque eu tô tomando chuva. Eu odeio quando chove, porque eu não posso sair pra fora brincar. Mas, tá ficando de noite mesmo, então eu não vou sair pra fora. Agora, a gente precisa dos itens pra fazer, eu não tenho nada ainda, mas tá aqui no meu baú todos os itens pra fazer a nossa lareira. Então, eu vou abrir aqui, e temos as lajes e essa picareta. Então, as lajes vai ser pra fazer a estrutura, e a picareta vai que a gente erra algum bloco, então a gente vai ficar com ela pra reserva. Então, eu vou construir bem nessa parede, essa lareira de tijolo. Então, eu vou colocar um tijolo aqui, um tijolo aqui, um tijolo aqui, um tijolo aqui, e aqui em cima também, e aqui, e aqui, e aqui, e aqui, e tá quase, tá quase. Só falta algumas partes aqui, que é a parte de cima da nossa lareira. Aí, ó, já errei. Ainda bem que eu tenho essa picareta, porque senão eu não podia quebrar. Eu vou tentar subir aqui em cima, e agora eu tenho que quebrar o meu telhado, porque ela não passa. E agora a gente vai colocar ela lá em cima, e fechar. E pronto. Pronto, galera. Olha aqui, a nossa lareira. Eu vou colocar um bloco aqui, um bloco aqui, e aqui. Vem, bloco. Aê, foi. Agora sim, a gente tem a nossa lareira, que agora vai esquentar de qualquer vento e qualquer frio. E só falta acender ela. Eu acho que eu vou acender só pra testar, eu vou deixar acesa pra testar, por causa que agora eu tenho que dormir. Então, vale muito a pena deixar ela acesa. Só que eu vou acender ela só pra testar. Vai ser bem legal, porque eu vou ficar sentadinho aqui no meu sofazinho. E aí, eu vou tomar um arzinho quente aqui. Caramba, eu ouvi uma explosão. Caramba, eu ouvi uma explosão. Explosão, explosão. Nossa! Caiu um raio naquela árvore. Credo. Tá bom, mas vamos lá, vamos lá. Colocar o fogo aqui. Vamos ver como vai ficar a nossa lareira. É um, é dois, é três e... Vai! Não, pera. Foi! Vai! 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 Não tá indo. Por que não tá indo? Que estranho. Será que eu tenho... Ah, já sei. Eu fiz uma coisa errada. Eu coloquei um bloco. Aqui. Eu não devia ter colocado esse bloco aqui. Agora vai. Isso daí! Consegui. Consegui acender a nossa lareira. E agora a gente vai ter um ambiente bem quentinho. Longe do frio. Então agora eu vou dormir. Por causa que se não vai ficar muito tarde. Ah, que gostoso. Quentinho. Hum, que saudade que eu tava desse calorzinho gostoso. Mas vamos ver se tá tudo trancado aqui as portas. Porque antes de dormir, a gente tem que trancar tudo. Porque da última vez que eu não tranquei, O JP do mal entrou e roubou todas as minhas coisas. Mas tá tudo certo. E agora eu vou dormir na minha caninha. Boa noite, galera. Hum... Ai... Bom dia, galera. Caramba, que noite gostosa que eu tive. Bem quentinha. Hã? Hã? O que é isso? Fogo? Não? Como assim? Caramba! Minha casa pegou fogo! Caramba! Eu não consigo subir! Não! A minha casa, minha casa pegou fogo! Caramba! Será que é por causa da... Nossa! Caramba, caramba, caramba! Ai, ai... Ai, tá tudo pegando fogo! Ai, ai... Nossa! Ai! Caramba, caramba, caramba! Ai, não, ai, não! Hã? Galera, a minha casa pegou fogo! Ah, não! Isso não é bom! Isso não é nada bom! Caramba! Isso não é nada, nada, nada bom! Pixelossauros! Pixelossauros! Caramba, eu vou ter que dar a volta pra falar com ele! Ai, que medo! Eu tô na floresta e tá de noite ainda! Caramba! Tá quase amanhecendo! Ah, não, ai, não, ai, não! Caramba, Pixelossauros! Pixelossauros, Pixelossauros, Pixelossauros! Você tá vendo isso? A minha casa pegou fogo! Ah, você não... Você não tem problema, né? Porque você mora na água e você nunca vai pegar fogo, mas a minha casa tá pegando fogo, Pixelossauros! Você tá vendo isso? Caramba, e agora, e agora? O meu baúzinho... Caramba, caramba, caramba! Eu tenho... Eu já sei! Eu vou ter que me abrigar! Então, eu acho que eu vou me abrigar dentro do meu compartimento secreto! Porque esse fogo tá destruindo tudo! Será que ele destruiu o meu compartimento secreto? Eu nem sei onde que ele fica mais! Caramba, ele fica bem aqui, não fica? Ai, eu não sei, eu não sei! Eu não sei onde ele fica! Caramba, caramba! Ele deve ficar por aqui... Aqui! Ai, não! Ele quebrou a porta do meu compartimento secreto! Caramba! Ah, não! Ah, não! Agora eu não consigo... Ai, não adianta nada eu ficar aqui! Porque a minha casa inteira pegou fogo! Ai! Ai, não! Ai, não! Ai, não! Ai, eu tô pegando fogo! Não! Não! Caramba, caramba, caramba! Ai! Não, 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 não! Não, não posso pegar fogo! Não posso pegar fogo! Essa escada aqui, coloca aqui... E eu tenho que subir lá em cima pra ver se a minha cozinha não tá toda destruída! Eu acho que eu vou subir aqui... Pera! Eu vou ter que subir aqui, subir aqui... E eu vou ter que colocar... Ai, caramba, ai, caramba! Colocar a escada aqui... E já sei! Eu vou fazer isso! Eu vou subir aqui... Ai, não! Caramba, caramba! Eu sou horrível no parkour! E agora eu preciso muito fazer esse parkour! Ah, não, ah, não! Já era, já era! Desisto! Eu desisto, eu desisto! Não dá, não dá mais! Não dá mais! Não tem como, não tem jeito! A casa foi totalmente destruída! Caramba, tudo por culpa daquela... Ai, caramba! Desse negócio aqui chato! Nossa, nossa! Olha aqui, encheu de água aqui! Ele abriu passagem pra água! Abriu passagem pra tudo! Nossa! Olha lá, meus brinquedos todos pegando fogo! Caramba, caramba! Mas, pessoal, esse foi o vídeo! Espero que vocês tenham gostado! A minha casa pegou fogo e eu vou ter que construir tudo de novo! Ou eu vou ter que chamar o bombeiro, né? Caramba! Mas espero que vocês tenham gostado! Deixa o like e se inscreva no canal! Até a próxima e fui! Ai, ai!